Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei Vou ser aqui nesse lugar que eu ainda não deixei Vou ficar, o quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer, não Nem precisei revelar, sua foto não tirei Como tirei pra dançar, alguém que avistei Tempo atrás, esse tempo está lá atrás E eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Em mim não Ainda vejo o luar refletido na areia Aqui na frente desse mar, sua boca eu beijei Quis ficar, só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou, não E eu ainda gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta, mas da janela já não entra luz E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta, pra que ela entre e traga a sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei E eu ainda penso nela, deixa eu ver O que é isso?